Hoje em dia a gente tem que buscar o progresso, respeito, dignidade, união Algo que é real e que a gente possa evoluir Se a dignidade vale ouro, então não seja mais um parasita O objetivo da vida é o progresso Sem pressa, muita calma dentro da periferia Subindo o degrau, olho pra trás O que não me acrescenta, jamais vou correr atrás Hoje a mente tá avançada, ela está querendo mais De nivos blindado, garagem, deixe lerai Se joga pro palmas, nós conhece Seu diabo é sujo, rainha da internet Vários taposados querendo morder um catch Mas não arruma nada, gome estruturada De nave zerada, curte na vida de chefe Se a dignidade vale ouro, então não seja mais um parasita O objetivo da vida é o progresso Sem pressa, muita calma dentro da periferia Mas nós conhece, seu diabo é sujo, rainha da internet Vários taposados querendo morder um catch Mas não arruma nada, gome estruturada De nave zerada, curte na vida de chefe Se a dignidade vale ouro, então não seja mais um parasita O objetivo da vida é o progresso Sem pressa, muita calma dentro da periferia Subi no degrau, olho pra trás O que não me acrescenta, jamais vou correr atrás Hoje a mente tá avançada, ela está querendo mais De nivos blindado, garagem, deixe lerai Se joga pro palmas, nós conhece Seu diabo é sujo, rainha da internet Vários taposados querendo morder um catch Mas não arruma nada, gome estruturada De nave zerada, curte na vida de chefe Se a dignidade vale ouro, então não seja mais um parasita O objetivo da vida é o progresso Sem pressa, muita calma dentro da periferia Se a dignidade vale ouro, então não seja mais um parasita O objetivo da vida é o progresso Sem pressa, muita calma dentro da periferia Muita calma, hein? Muita calma